A Poça é Califórnia, vai pra praia de bondão Tanto vá, só tem mendigo, toma banho de balão A Poça é Califórnia, vai pra praia de bondão Tanto vá, só tem mendigo, toma banho de balão A Poça é Califórnia, vai pra praia de bondão Tanto vá, só tem mendigo, toma banho de balão A Poça é Califórnia, vai pra praia de bondão Tanto vá, só tem mendigo, toma banho de balão Tanto vá, só tem mendigo, toma banho de balão